Hoje é um dia que vocês não vão me ver gritando o tempo todo, tá? Toda vez que eu cheguei a caixa da Avon, eu abro feliz da vida, eu abro pulando, eu abro na alegria total. Vocês sabem que eu amo abertura de caixa, mas essa abertura de caixa hoje, minha negra, é a abertura da tristeza. É a abertura da amargura, da decepção, tá? Estava aí hoje pela manhã, fui buscar a minha caixa lá no porteiro, peguei a caixa e vim. O entregador foi embora e eu peguei e vim até porque eu ia trabalhar, isso lá era oito e meia da manhã. Tava pronta já, aí eu cheguei aqui em cima e balancei a caixa e vi que parecia que tinha algo solto dentro dela. Logo eu lembrei dos meus pratos de pizza. Gente, eu saí rasgando a caixa que nem uma louca. Saí rasgando a caixa, vou arrumar aqui pra torta. Saí rasgando a caixa que nem uma louca, eu só queria ver os meus pratos, eles estavam vivos, eles estavam inteiros e não estavam, estavam quebrados. Ai gente, tô numa tristeza que vocês não tem noção, tá? Vou mostrar pra vocês como é que a caixa chegou pra mim. Tá tudo rasgado de qualquer jeito porque eu sei que nem uma louca rasgando porque eu queria saber como é que ficavam os meus pratos. Porque a gente sabe que esses jogos de pratos de pizza não são baratos, né? Não são baratos. Enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá a minha caixa, como é que ficou a minha caixa. Vou mostrar primeiro esses pratos, como é que eles ficaram e depois dou continuidade porque quem sabe no meio do vídeo eu não fico mais feliz, né? Porque eu tô aqui chateada, cabis baixos, decepcionada, querendo matar quem quebrou meus pratos. Vamos mostrar pra vocês como é que tá. Bem, eu cheguei rasgando tudo, cheguei rasgando tudo, rasguei tudo, tava meio amassado aqui como vocês tão vendo, ó, tá vendo? Aí, esse daqui é o primeiro prato, vocês tão vendo? Da caixinha, ó, uma caixinha à parte. Só veio assim. Eu acho que ele tinha que ter embrulhado pelo menos num plástico bolha, mas ok. Veio assim. O primeiro prato não quebrou, gente. Não sei o que que aconteceu. O primeiro prato não quebrou, tá intacto. Quando eu comecei a olhar os outros, olha lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, entendeu? Vocês tão vendo aí? Tudo quebrado. Esse aqui é o primeiro prato, aí o segundo prato também tá quebrado, ó. O terceiro prato aqui no meio, também quebrado e o último prato também quebrado. Eu vou tirar essa caixa já pra vocês poderem ver. Eu tô aqui numa tristeza, sabe? De manhã eu fiquei tão chateada, eu fiquei tão triste. E eu falei pro John, eu falei, você não sabe o que aconteceu. E o meu prato veio todo quebrado. Ele falou, como assim? Eu falei, meus pratos tão todos quebrados. Eu ouvi um barulhinho de alguma coisa solta, eu fui mexer e os pratos tão quebrados. E ele sabe que eu fico triste com essas coisas. Ele falou assim, não fica triste, a gente compra outro. Vê lá, coloca num carrinho e a gente compra outro. Eu falei, mas não, não é assim. O negócio busca mais de 80 reais. Não é assim, entendeu? Por que eu quis comprar esses pratos, gente? Por quê? Eu vou falar pra vocês, parece fútil? Parece fútil, mas vocês sabem que eu gosto de louças, eu amo louças. Eu tô na fase de trocar tudo que é meu na cozinha, até porque tem 10 anos que eu tenho as minhas coisas. Primeiro, tudo intacto, mas eu quero trocar. Eu quero trocar meu fogão, quero trocar minha geladeira. Eu comprei uma mesa nova, eu comprei um sofá novo. São 10 anos que eu faço as mesmas coisas, entendeu? Não faz dois anos, um ano que eu tenho, são 10 anos. Eu tô trocando também as minhas louças. E cara, eu tô muito chasteada, gente. Tô muito chasteada. Enfim, quando eu fui na Pressolândia, eu fui pra comprar esses pratos de pizzas. Porém, o que eu vi na Pressolândia era aquele prato de formato de pizza. Sabe? A quadradinha do pizza. E tava cada um desses pratos na Pressolândia, tava 43 reais cada prato. Quando eu vi um jogo completo por 83 reais, que é o valor que sai pra mim como vendedora da Avon, 83 reais, 4 pratos, eu falei, tô no lucro. E esses pratos da Avon não são pratos em formato de pizza. É prato, prato mesmo, grande, que tem um desenho da pizza. Então, tava compensando muito esse jogo pra mim, sabe? Pra acontecer esse desastre. Pra acontecer esse desastre, tô muito chasteada. Enfim, já fui lá pedir a troca. Se eu pedir a troca, você sabe como é que é, né? Como é que funciona. Pedi a troca. Se vai vir, se não vai vir, não sabemos. Tem que esperar. Entendeu? Tem que esperar. Meu tênis tá aí. Até hoje eu tô manchada. Eles não trocaram meu tênis. No sí ou no não, coloquei de novo o outro jogo de pratos no carrinho. É muita coragem? É muita coragem, gente. Mas, eu queria muito esse jogo, sabe? Eu quero muito esse jogo de pratos, entendeu? Se eles trocar, ok. Vai com oito pratos. Mas, na dúvida, porque eles não trocaram meu tênis, na dúvida, eu não vou mais achar nesse valor de oitenta e três reais. Então, eu coloquei no carrinho de novo. Mas, só tô aqui começando esse vídeo, assim, gente, porque eu tô real chateada. E vocês sabem que eu amo fazer a batalha de caixa da Avon. Mas, eu tô aqui muito chateada. Eu sei que a culpa não são da fábrica, é dos entregadores, né? De quem entrega, é como carrega. Até porque o primeiro prato não quebrou. Quebrou só os pratos de baixo. Então, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Enfim. Vamos começar esse vídeo, tá? Eu acho que eu mereço um like do amor, tá bom? Mandem muito amor pra mim aí, porque eu tô muito ansiada. Like do amor, se inscreve no canal. Aqui tem de tudo sobre a Avon, inclusive decepções. Vocês... Ó, tô dando uma risadinha. Tô melhorando. Se inscreve no canal se vocês gostam da senhora Avon, tá? Tem bastante vídeo aqui. E é isso, vai. Vamos começar isso aqui. Bem, a caixa tá aqui. Eu vou mostrar a caixa porque é tradição aqui no canal. Eu vou mostrar a caixa. Então, aqui está a caixa, porém... Toda destruída. Porque eu saí rasgando tudo de desespero. Então, eu vou terminar de cortar aqui e já volto. Pera aí, pra vocês terem uma noção. A bolha que veio, ela veio totalmente toda murcha. A bolha de proteção. Ela veio toda murcha, ó. Eu não estourei ela. Ela não foi estourada, ó. Ela tá inteira, porém murcha. Tá vendo, ó? Não foi estourada. Ela tá murcha. Eu vou deixar do jeito que tá. Porque se acontecer qualquer coisa, pelo menos eu tenho provas, né? Tá aqui. Tudo que tá aqui nessa caixa, tudo é meu. Tudo é meu. Eu fiz a compra. Eu quis fazer um desabafo mesmo. Fiz comprar tudo o que eu queria dessa vez. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar o que eu quero. E pronto. Então, tudo aqui é meu. Vou começar com esse daqui. Ah, e a maioria é a Vom Casa, tá? A maioria é a Vom Casa. Comprei esse Papa Migalhas, que você fala pra eu comprar a sua. Ele vale a pena. Ele é muito bom. Quando eu vou fazer teste aqui, porque não tem migalha, né? Mas eu vou testar e vou mostrando o que eu falo pra vocês se eu gostei. Mas eu já vi em muitos lugares isso. Vi na casa da minha avó, vi na casa das minhas primas. Então, deve ser bom, né? Ó, vi na casa da minha mãe. Ó, Papa Migalhas. Aí você passa assim, ó. Ele vai papando as migalhas. Vai colocando aqui embaixo no... Aí fica as migalhas ficam aqui, ó. Nesses cantinhos, tá vendo, ó? As migalhas ficam nesses cantinhos. Então, eu vou testar, né? Vamos ver se ele vai funcionar, se eu vou gostar. E aí vou falando pra vocês se eu gostei ou não desse Papa Migalhas. Mas vocês falaram que ele é muito bom. Ah, eu comprei uns kitzinhos de pano de prato do Mickey, ó. Comprei o vermelho dessa vez. Comprei também o amarelo. Vou abrir aqui com vocês rapidinho, pra vocês poderem ver como é que ele é. Eu tenho o preto e branco e eu amo. E, cara, já lavei várias vezes. Ele não estraga, gente. É um ótimo tecido. Não estraga. Olha, comprei esse vermelho. Fofentíssimo. É um tecido muito bom. Material muito bom. E também o amarelo. É pra fazer parte da minha coleção, né? Já que eu já tenho o preto e branco. Ó. O amarelinho também. Super bonitinho. Eu amo. Amei. Ainda do Mickey, olha o que eu comprei, gente. Comprei a espumadeira, que é uma mãozinha, olha. Ai, fiquei feliz agora. Ai, a gente fica feliz de um lado, a gente fica feliz do outro, né? Nunca nem queria comprar a colher. Eu só não comprei a colher porque eu não sabia o que tamanho que era, né? Mas vendo assim, ó, é muito bonitinho, né? É grande, olha. Ai, eu adorei. Já quero a colher também. A minha amiga Michelle vai amar. Michelle vai querer um desse. Ela ama Mickey. Minnie e Mickey. O que mais que eu tenho aqui? Também dá vontade. Isso daqui é muito legal, ó. Chama selador de embalagem. Olha só. Vocês têm isso daqui, gente? Eu vou testar e vou mostrar pra vocês. Fazer um vídeo aqui falando se ele sela a mesma embalagem ou se não, ó. Assim. Eu comprei porque eu preciso, né? Pra fechar as coisas que a gente abre, pra fechar. De comida, né? De açúcar, de não sei o quê. Gente, aqui tá um tal de formiga nesse apartamento. Tempo de formiga? Porque aqui, tá quase me levando já. Tô quase saindo de casa, dando chave pra elas. Toma. De tanta formiga que tem aqui. Comprei isso daqui pra fechar tudo, ó. Pra fechar tudo com isso daqui, ó. E não veio mais formiga. Então, quem já tem isso daqui, fala aí se funciona, se é bom ou se não é. Olha que bonitinho que eu comprei também, ó. Esse aqui eu já achava que era grande. Não é pequenininho. Esse daqui é o Porta do Tempero Disney. Eu comprei o de porçal. Olha, eu tô toda na Disney. Olha que bonitinho. Porta temperos de porçal, ó. Sal. Achei ele lindo. Gente, o Michel vai amar. Olha que fofo. Pra colocar na mesa. Então, eu tô louca pra comprar a louça, os pratos do Mickey e da Minnie. Mas depois dessa recepção do pratinho das pizzas, eu tô joteada. Acho que eu não vou comprar, não. Tô triste. Teve alguns resgastes do meu mundo avão. Olha, eu peguei esses potinhos aqui, ó. Muito fofo. Eu achava que eles eram de plástico, mas eles não são de plástico, mas também não são de vidro. Sabe? Ó, umas pumbuquinhas. Eu acho que eu peguei duas de cada. Deixa eu ver. Isso aqui é o resgate, tá? No meu mundo avô. Tem umas caixinhas aqui, ó. Que eu não sei o que é. Deixa eu abrir. Nossa, gente. Acho que veio mais do que devia. Veio um monte. Eu nem pedi tudo isso. Aqui. Veio esse mais dois. Olha. Veio dois. Quatro. Meu Deus. Veio um monte. Eu só pedi uma caixinha. Seis. Tem outra caixa aqui. Oito. Eu não pedi, gente. Eu pedi uma só. Aqui, ó. Veio oito. Ou é oito mesmo? É oito que vem, gente? Pra mim, lá só tava aparecendo duas. Ai, fiquei feliz. Fiquei feliz agora que veio oito. Ó. Dois. Quatro. Seis. Oito cumbuquinhas. Ai, que legal. Bom, eu não me lembro de ter pego oito. Eu me lembro de ter pego apenas dois, né? Peguei um ponto só lá e coloquei com o peso daqui. Ainda pra poder acabar lá os pontos. Mas fiquei feliz de ver tudo isso. Perdi os pratos, mas ganhei um monte de cumbuca. Ai, que benção. Deus me abençoou de alguma forma. Bem, o que mais que tem aqui? Uma máscara. Acho que essa máscara veio de brinde. Porque eu não pedi máscara. Eu tô morrendo com essa caixa hoje, gente. Veio coisa quebrada, veio coisa mais, veio coisa que eu nem pedi. Ó, uma máscara rosa. Mas eu não pedi máscara. Eu vou ver lá na... Será que é brinde? Pode ser que seja brinde, né? Mas eu não pedi máscara não. Ó, mas eu gostei dela. Olha. Gostei da máscara rosa. Não tenho nenhuma dessa cor. Mas eu não pedi não. Ou é brinde, né? Depois eu vou ver no boleto. Ah, esse daqui eu comprei também do Mickey, olha. Não é pra bebezinho, não. Eu comprei esse daqui pra quê? Eu vou botar argilas, né? Eu trabalho com estética, vocês sabem. E aí eu vou colocar argila. Vou colocar um tipo de argila aqui, outro tipo de argila aqui. Argila branca, argila verde, argila preta. Aí depois eu vou só girando e vou colocando, né? Pra poder usar. Fica a dica aí pra quem ser triste. Eu acho que é uma boa, né? Uma boa ideia. Tava baratinho. Tava cinco reais. Nas lojas de casa, por aí, tava todo oito. Então eu sei que tava barato. Comprei xuxinhas. Cadê? Eu comprei mais xuxinhas. Comprei xuxinhas. Ai, que lindas. Eu amo xuxinhas, vocês sabem. Eu tenho várias aqui em casa, gente. Várias. Ainda fiz uma comprinha na Shopping, só de coisinhas de cabelo. Vou fazer um vídeo pra vocês. Olha que bonitinha essa de zebra. Essa é a Marsala. Eu tenho muita roupa Marsala, que vai combinar. Olha o helicóptero passando. Toda vez ele passa, já perceberam? Toda vez a gente tá se conversando aqui, esse helicóptero passa. Luta. Aí também tem de xuxinha. Esse aqui que eu achei lindo, olha. Ele é azul, que eu amo azul. E o azul escuro, ó. Veio dois azul. E veio esses daqui. Ah, achei fofo. Eu amo esses negócios. A gente tem um monte. Eu adoro. Eu uso muito cabelo preso, né? Então eu gosto. Meu Deus, gente! Meu Deus! Meu Deus! Veio tudo em dobro, esses resgates da Avon. Eu já tenho uma escovinha de lavar o rosto. Veio duas! Gente! Veio duas escovinhas. Como é assim? O que a gente faz? Nada? Será que eu tô compensando meus pratos quebrados? Gente, que loucura essa caixa da Avon! Veio duas escovinhas faciais e eu pedi uma só dos pontos. Gente! Será que é Deus abençoando a gente? Será que é Deus abençoando a gente? Ó, ela vem assim, ó. Eu pedi uma só, tanto que eu tenho uns oitocentos e poucos pontos ainda. Não peguei todos os pontos. Ó, ela é assim, olha. E veio duas! Duas! Será que é o quê? Pra ligar? Não, tem que carregar, né? Nem sei como é que mexe, gente. Tem um negocinho aqui, ó. Tá vendo? É um botãozinho. Me ensina aí como é que faz. Zero e um. Não sei como é que funciona. Mas, meu Deus! Ó, não vem tábua. Bom, depois eu vejo. Eu tô passada porque veio duas dessa. E veio oito cumbucas. Será que eles quiseram compensar os pratos, gente? Ou será que é Deus abençoando a gente? Vocês acham que Deus viu que eu fiquei triste? Viu? Deus viu que eu fiquei jateada. Bom, eu pedi uma só. Veio duas escovinhas, olha, de lavar o rosto. E eu ainda só pedi porque eu tinha pontos. Porque eu tinha aquele alfa, vocês lembram? Tinha o alfa e ele parou de funcionar. E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia comprar outras escovinhas elétricas, né? Dessas da Avon. Então eu só peguei essa porque eu tinha os pontos lá no meu mundo da Avon. E veio logo dois. Eu tô passada. Tá, continuando, né? Pedi aqui o sabonete líquido íntimo que eu amo. Não fico sem. E agora as meninas também tão usando, né? Porque elas são tudo mocinhas. Gente, a Lenzinha ficou mocinha. Socorro que a Lenzinha ficou mocinha. Eu não tô pensando que ela ficou mocinha. Enfim. Aí eu comprei, tô comprando agora do grande, né? Pra todo mundo usar. Principalmente nessa época de quando a gente tá naqueles dias. Comprei também um sabonete, ó. Pro rosto da Clear Skin. Porque o meu desse já... Gente, ele é um helicóptero. Isso é avião, né? É avião. Porque o meu acabou e eu não posso ficar sem ele. Pra poder gravar vídeo pra vocês. Inclusive faz tempo que eu não venho aqui com rotina da Clear Skin Avon. Faz tempo que eu não venho. Então eu vou fazer um pra vocês. E aí eu comprei o sabonetinho, ó. Porque o meu acabou. Eu uso muito o sabonete. Ele se dá muito bem na minha pele oleosa. Temos aqui também gel para sobrancelhas. E o que que é isso? Ai, suja. Só que tinha vindo dois olhos pra sobrancelha. Não. Gel para sobrancelha que vocês têm me pedido muito aqui no canal pra eu gravar vídeo. Chegou, minha amiga. Eu vou gravar esse final de semana já. Já posto pra vocês, tá bom? Tô muito ansiosa nesse gel também. E esse daqui é um batom blush sombra. Três em um, ó. Não lembro qual que é esse, mas pedi, ó. Três em um, tá falando só. Acho que é uma novidade, né? Que tem aí. Olha. Vamos testar também. Vou testar os dois juntos. E por último, os pratos, né? Os pratos que estão aqui, ó. Porém quebrados, como eu mostrei pra vocês. Eu não vou mexer, gente, porque na hora da troca, eu não sei como é que vai ser. Se eles vão, ó. Ai, que dó, gente, que tô abrindo aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o primeiro, que foi o único que não quebrou. Olha o tamanho desse prato. Olha. Olha o tamanho desse prato. Tão vendo? Como vale a pena comprar. Cara, ele é muito lindo. Ele é lindo. Ele é grande. Olha. Ele é maravilhoso. Compensa muito, gente. Compensa demais. O prato da Pressolândia era só isso daqui, ó. Tá vendo esse desenho? Então, era só o desenho. Cabia uma pizza só e olhe lá. Entendeu? Esse da Avon é um prato mesmo. Entendeu? E é grosso, ó. É louça. É louça boa. Ai, que tristeza, gente. Que tristeza, cara. Eu tô muito chateada. Como é lindo. Eu mandei fazer até um caminho de mesa. Um caminho de mesa. De pizza e hambúrguer. Que eu vou com a minha mesa. Eu vou até fazer mesa posta pra vocês lá no Instagram. Ai, gente. Será que eles vão devolver pra mim os pratos? O que vocês acham? Porque no Tênis eles não devolveram, cara. Ó, eu coloquei no carrinho. Dessa vez eu parcelei duas vezes. 40, 40. Entendeu? Porque vai saber, né? Então, ó. É lindo. Eu tô bem chateada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Como é que ficou aqui o prato quebrado embaixo dele. Olha. Será que eu vou pegar pra vocês a câmera? Acho que eu rasguei tudo, né? De desespero. Ó, tá vendo? Esse daqui já é o segundo prato. O segundo prato quebrou. Aí aqui embaixo tem o terceiro, ó. Pera aí. Ó. O terceiro pratinho. Também quebrado. E aqui o quarto. Também quebrado. Só o primeiro prato que não quebrou. Sabe? Pra você ver que foi descuido. Não sei o que que foi, gente. Não sei o que que foi. Vou colocar do jeitinho que tava aqui, né? Pra eles poderem trocar. E aí o primeiro prato. Aí veio esse daqui, essa proteção, ó. E o primeiro pratinho tá aqui, ó. Intacto. Dá pra entender um negócio desse? Dá pra entender? Entendeu? Eu não sei se eles colocaram, jogaram em cima de alguma coisa assim. Quebrou só embaixo. E de tudo que tava aqui, gente. Só isso daqui quebrou. Essas combuquinhas aqui, ó. Elas não são de vidro. Mas são aquele material tipo bambu. Sabe? Bambu. E não quebrou nenhuma. Nenhuma quebrou. Nenhum quebrou. Só esses pratos aqui de baixo que quebraram. Então, tô bem chateada. Bem magoada, ó. Só veio assim. Não veio nem plástico bolho. Não veio nada. Então, eu espero real que eles troquem. Bom, minha amiga. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeo recheado de surpresas. Recheado de surpresas. Coisas que eu não esperava e tinha na caixa. Coisas que eu esperava e não tinha, que são os meus pratos. Mas foi isso o vídeo. Desculpem. Hoje não tá tão animado. Não tá tão... Ai, jaja. Porque o meu jeito é assim. Só que eu fiquei muito arrasada quando eu não vi esses pratos quebrados, né? Porque, cara, eu tava muito ansiosa por eles, entendeu? E tô triste. Tô triste mesmo. Quem me conhece sabe. Tudo que meu esposo falou. Já coloca no carrinho. Eu vou te dar esses pratos pra você ficar feliz. Porque ele viu que eu fiquei... Gente, quase que eu chorei. Quando eu ouvi que eu peguei a caixa e fiz assim, ó. Que eu ouvi aquele barulhinho. Cheque, cheque, cheque. Porque eu falei, cara, tá meu prato na hora. Eu falei, meu prato. Meu prato quebrou. Meu prato quebrou. E quebrou mesmo. Bem, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham ficado felizes com as coisas boas que aconteceram, né? Que foi? Recebi aí dois... Duas escovinhas elétricas. E recebi aí também oito cumbucas. Olha só. Oito cumbucinhas. Isso aqui dá pra colocar sopa e comer com pão. Muito legal. Muito bonitinho. Adorei que veio o oito. Se a gente devolver, eu devolvo também, né? Não sei como é que é. O que eu mais quero no momento são os meus pratos, né? Eu comprando outros ou eles me dando... Vendo, né? Como é que fala, gente? Rebolsando, né? Ou eles me rebolsando com pratos novos. Enfim, eu só quero os meus pratos. E se Deus quiser, eu vou mostrar os pratos pra vocês inteiros aqui nas próximas caixas. Tá bom, minha vida? Deixe nosso like lindo do amorzão. Se inscreve no canal se vocês gostaram do vídeo. Tá bom? Vai no meu Instagram também. Que eu tô fazendo algumas fotinhas por lá. Nesses lançamentos aqui, ó. Principalmente esses lançamentos aqui de maquiagem, tá? Beijo nesse coração da minha vida. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Tá bom, meu amor? Te espero, tá? Até lá.